MÚSICA 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 Amiga Veste Basta rapidinho, tem que ser escondidinho Papai tá rica, você não pode ter barulhinho É vapo, vapo nos drelhinhos, vem devagarinho É vapo, vapo nos drelhinhos, vem devagarinho O deu porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu o maior f... Nós sentam que te raça e te peca em outro mundo Ela já sentou em Marte, já ficou pra mim saturno Ela senta pedrinho, tá, 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 tá Ela já sentou em Marte, já ficou pra mim saturno Ela senta pedrinho, tá, 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 tá Que, 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 que na peca em Urano, tá Makin' up a dick for you All that jealous shit is over with We can't just keep talking about it We think too often about it We can't just be cautious about it I wanna hug you out Capurando esse canto, teu brinco é de diamante Rex no bolso e na estante, sonda solto com poçante Que beat muito interessante, ela quer pau a todo instante Só porque eu ando sobre a jante, eu já esbanjo tudo Pode, pode gostar isso comigo, mas tem que ser no sigilo Pode gostar isso comigo, mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode Só pra me convencer que tudo é natural Meu amor me faz enlouquecer, yeah, yeah, yeah Na medida certa do prazer Baby, I need to know I just wanna fantasize, and we got a lot of time Baby, come throw the pipe Gotta know what it's like, yeah, yeah Oh, oh, oh Baby, I need to know We can't just keep talking about it We think too often about it We can't just be cautious about it I wanna get wild Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se fudou Baby, sabe, dá, deu, sabe, mas deu Você bateu, sabe, mas deu Se fudou Baby, sabe, dá, deu, sabe, mas deu Você bateu, sabe, mas deu Puxa na nuca, dá tapa na cara, dá tapa na boca, empurra na chuca Puxa na nuca, dá tapa na garota, tapa na boca, empurra na chuca Puxa na nuca O que você sabe fazer? Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois tu galopas Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Te sonho subendo depois tu galopa É assim que tu gosta, é assim que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar Galopa, 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 galopa Galopa, 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 galopa Galopa, galopa, galopa Ah, ah, oi bebe Uma noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bolsido e não se apaixona Você tem pra mostrar que me ama Minha noite ela sai de quebra No GPS tá endereço da favela Sapadinha demais, não presta Atravessa a divisa, vaza a xereca Nóis é daqui de rosa e analyzing o outro mundo Ela já sentou em Marte, já qigú pra mim,� Cadu Ela senta pra pedir em Tadará cá Ela senta pra pedir em Tadará cá A peraíundica vão ser amando A peraíundica vem dar o que define Eu tô querendo relembrar, a tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois tu galopa, eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah Com biscoito, comi mulher toda hora Oh, monte de roca, que professor foda Oh, monte de roca, que professor foda Bebe whisky, foda Catucada no bustete Dá tapa na cara, dá uma catucada Catuca safada Mas empurra na tchuca, puxa na nuca Dá tapa na cara, dá tapa na boca Mas empurra na tchuca, puxa na nuca Dá tapa na cara, dá tapa na boca Essa é pra você novinha J.P. Bala Pumba 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 Hoje tem baile no serrão Chama as beat pra sentar Os que deixam ela na onda e o canque perfumou o ar Hoje nada mais importa se é na base que ela joga Porque criminosamente Nós vai te machucar Eu vou machucar Eu vou machucar Catucada no bustete Dá tapa na cara, dá uma catucada Catuca safada Mas empurra na tchuca, puxa na nuca Dá tapa na cara, dá tapa na boca Dá tapa na boca, dá tapa na boca Dá tapa na boca, dá tapa na boca Mas empurra na tchuca, puxa na nuca Vamos lá, vamos lá HG, seu gostoso Aquela foto que empurra Aquela foto que machuca Só chame ela e pula E não pode parar Tô bebendo na turuba Tô comendo várias bundas Se não quer sofrer de amor Então deixa de honrar O negócio é mentir O negócio é maltrata O negócio é desplanar A vontade é maltrata Desce um pouquinho And I don't understand, baby Why can't you O PH, ele é foda Tambor de volta redonda A coreografia, dança e rebola Num baile de menina Fica a vontade, chapa de bebida Fica tiktok, seu voto no mim Cibetri, foto na história Ela de Gucci, eu de maricóri De mielu, ela de Apple Watch Tô de Mizuna, ela de Night Shock Oh, a cara de estralha que ela gosta Oh, corte na égua por o deboche Oh, passei de nave e brisou no pote Camo na minha bala, love Like a peita da large Pois é mídia em volta redonda Tch, 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 tch Musik Tch, 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 tch Tch, 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 tch tch, tch tch, tch 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 We can't just keep talking about it We think too often about it We can't just be cautious about it I wanna hug you Vamos lá, vamos lá HG, seu gostoso Aquela foto que empurra Aquela foto que machuca Só chame ela de puta E não pode parar Vivendo na churuba Tô comendo várias bundas Se não quer sofrer de amor Não deixa de honrar O negócio é mentir O negócio é maltratar O negócio é no esforço From the back 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 I'ma beat that hoe from the back I'ma beat that hoe from the back Beat that hoe from the back Beat that hoe from the back I'ma beat that hoe from the back 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 Empurra na chuca, puxa na boca, dá tapa na boca, dá tapa na boca Empurra na chuca, puxa na boca Uma noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bonde do e não se apaixona Você tem pra mostrar que me ama Minha noite ela sabe, de quebra No GPS tá endereço da favela Sapadinha de... I'm so obsessed Come on in need, baby Transcrição e Legendas Pedro Negri